Ô Alê, você também fez a interjeição na hora que o Panciel trouxe a informação, que azar desse menino. É, e desse menino é do Cruzeiro, né, que vai montando um elenco forte, tanto que a gente ressaltou, talvez a principal, a melhor apresentação do Cruzeiro no ano, contra o Botafogo, líder do campeonato, jogou muito, e nessa partida teve ausências importantes, né, não teve o Rafael Cabral, o Lucas Oliveira já menos, né, mas não teve o Wesley, que tem sido titular, não teve o Bruno Rodrigues, que há muito tempo é o melhor jogador do time, e o time apresentou um grande futebol, porque tem mais alternativas, né, agora ficou com menos uma, e um jogador que tem muito, mas muito potencial, a perspectiva de um crescimento enorme com a camisa do Cruzeiro, porque já estreou praticamente como titular, jogando muito bem, com personalidade, e o ideal seria que ele tivesse uma sequência, né, mas isso foi quebrado, mas que bom que logo menos ele tá de volta. Ô Alexandre, que peso pode ter pro trabalho do Pepa perder essa alternativa do Matheus com essa lesão? Ah, o Romano é o cara que chegou pra qualificar o time do Cruzeiro, né, e isso ficou evidente, praticamente só a participação contra o Botafogo, né, contra o Atlético do Paraná ele foi pouco utilizado, né, Pazeri? Ah, já entrou, faltando uns 10 minutos, e um jogo já meio diferente, né, mas contra o Botafogo a gente percebeu isso, tá, o Lucas Silva, o Lucas Silva exerceu uma função nova, né, que ele não exerceu nem no Cruzeiro, nem no Grêmio, em lugar nenhum, o Arthur e o próprio Matheus, né, eles mudaram o Cruzeiro de patamar no que se refere à qualidade no trato da bola, tá, e seria interessante porque a gente já teve o Arthur com o Wesley, mas o Wesley não pôde ser utilizado contra o Botafogo, e a gente não teve eles com o Bruno Rodrigues, que o Alê destacava aqui, que é o melhor jogador do Cruzeiro na temporada pelo conjunto da obra. Então, quer dizer, é o Cruzeiro perdendo uma opção muito importante e o maior investimento da janela. Quando você pega dois meses e meio, você estando em agosto, você pega em agosto, setembro, pedaço de outubro, o campeonato termina no início de dezembro, 3 de dezembro é a última rodada. Então, quer dizer, é uma perda no momento mais importante, que é o momento de definição pelo que você vai brigar na reta final da competição. É, esse prazo aí que o Pansieri levantou, a chance dele perder o quê? Dois terços do retorno? Não é isso? Sim. É, trazendo pro nosso Reálatos, né, que eu gosto bastante, vamos fazer aqui uma analogia pro nosso Reálatos. É, pra nossa realidade. Vamos supor que o Simões tivesse um bar. Vai, vamos só fazer uma suposição aqui, chamar-se Monumental. Ele compra uma chopeira fera e a chopeira quebra no verão. É. É isso, não é? É. Mas só uma analogia aqui, não tem nada a ver, não é nem um pequeno merchan. Agora, olha só, é interessante que assim, né, são dois meses e meio, né, a gente tá agosto, setembro, pedaço de outubro, e a gente tem assim, os dois jogos, dois jogos bastante esperados, né? O Cruzeiro e Flamengo é 18 de outubro, o Atlético e Cruzeiro, 22 de outubro. Então, de repente, o Cruzeiro trabalha pra ter o Matheus Pereira, que é seu maior reforço, mas, lembrando que, gente, um cara, um atleta de alto rendimento, que fica parado tanto tempo, o retorno, às vezes, o voltar, é mais difícil do que o começar a temporada. Verdade. Até porque, tá todo mundo num nível, e o cara tá voltando, mas, de toda forma, de repente, não deixa de ser uma atração, porque a expectativa do torcedor cruzeirense pelo Matheus Pereira foi muito grande, e por mais que o tempo tenha sido curto, de certa forma, ele correspondeu, porque é realmente um jogador que tem um trato diferente da bola. Eu achei até que ele jogou muito tempo, jogou muito... Contra o Botafogo? Eu achei, eu achei até, os dois, né, tanto o Arthur Gomes como o Matheus Pereira, quando eles saem do jogo, eles já estavam cansados. É que é difícil pro treinador tirar o cara que tá jogando muito bem do jogo, mesmo que ele peça. Às vezes, o cara pede e você olha pro outro lado. Não, 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 dá um migué. Porque você não quer tirar o bom, né? Agora, menos mal pro Cruzeiro, que o outro Matheus, que foi o Vital, que entrou como meia, como... Entrou bem, né? É. O Matheus Vital entrou... O Matheus Vital não tinha uma produção como é que ele teve contra o Botafogo há muito tempo. Eu acho que desde que ele voltou da lesão que ele sofreu contra o Fluminense, e eu acho que isso tem até a ver com concorrência. Tchau, tchau.